O projeto do Departamento de Enfermagem e Nutrição, ele se chama Saber Cuidar e Promover Saúde. É um lindo projeto que trabalha as questões da enfermagem, do cuidado, mas também trabalha as questões da alimentação no olhar da promoção da saúde. O objetivo do projeto, dentro da linha da nutrição, é levantar as preferências alimentares e trabalhar com as crianças essas preferências alimentares dentro das suas escolhas para a manutenção da saúde. A gente já sai com a sensação de que algo está sendo mudado na vida dessas crianças e dessa população, que quase sempre é uma população vulnerável ao risco de consumo alimentar inadequado. O nosso projeto se chama Luz, Câmara e Movimento. E a ideia dele é informar as crianças, adolescentes, por meio de uma educação, de uma forma simples, bacana, através de um mecanismo dinâmico, que é utilizar a edição de vídeos, edição de fotos, no intuito de educar em uma temática específica que é a dor. A dor acomete o mundo inteiro, é a dor incapacitante, com anos de vida perdida, que é o grande problema. E é em cima desse tema que a gente aborda com as crianças.